Noite fria, né? Bó com a tua mulher Se falando no Instagram, mas ei se tromba No corre do dinheiro, várias queres e me adora Bandida, safada, me adora Tá pedindo Netflix com pipoca Viciona, minha chachota, nego, não se apega, não Mas confesso que gostei da sua botada, do seu jeito maluqueiro, tô perdendo a noção Maquinha alta é sua marca, caipirinha é limão com cachaça E na Porsche eu te fudo na praça, e o ice faz menos fumaça O encontro mais esperado aconteceu, o terror das catiléia a noite paulista rendeu Plantei uma semente de saudade na tua mente, vai me procurar com a bestinência do meu corpo quente Parece, não te quero mais na minha vida, vê se me esquece, revoada hoje com suas amigas Tô fazendo uma bagunça na sua vida, já em topo foi sabendo que eu sou bandida Entra e sai da minha vida, da minha vida, mas sempre tem uma recaída Recaída, maloca gamado na bandida Recaída, cola lá na beca sua amiga Recaída, maloca gamado na bandida Recaída, cola lá na beca sua amiga Recaída, maloca gamado na becaída Recaída, maloca gamado na becaída Vai ver o meu amor, apaixonado tu na becau aqui Recaída, maloca gamado na becaída Júdia é grande na batida Põe, você tem que casa Eu queria te ver, tô com saudade Recaída 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 Obrigado.